Vou falar mais um pouco. O que eu poderia dizer de Alto Bezerra? Alto Bezerra pra mim é um cara técnico, é o cara que entende muito do assunto, tá entendendo? Sabe desenvolver com uma velocidade enorme. Os conteúdos que você tem no seu YouTube, na sua página do YouTube, foram um dos mais claros que eu tive como aprender. Aprendi muito com os seus conteúdos. Eu, inclusive, acho que eu mandei algumas mensagens pra você no início. E agradeço muito a oportunidade de estar hoje no teu grupo, ter tido a oportunidade também de estar vendo essa pré-estreia do curso, tá entendendo? O que está acontecendo hoje aqui no meu restaurante foi, eu posso dizer que 50% do conteúdo que eu tenho hoje foi aproveitado dos seus vídeos. Valeu, meu irmão? Obrigado, tamo junto. Qualquer coisa, só falar.